Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 864 dividido em duas partes iguais. Qual é o valor de cada uma dessas partes? Eu sempre digo que é importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor. No caso, o nosso divisor é o número 2. Vamos começar relembrando a tabuada do 2. Eu pergunto e você responde, ok? Zero vezes 2? Zero. Uma vez 2? Dois. Muito bem. Duas vezes 2? Quatro. Excelente. Três vezes 2? Seis. Três vezes 2 é igual a seis. Quatro vezes 2? Oito. Ótimo. Continuando. Cinco vezes 2? Dez. Isso. Dois a mais, ou seja, seis vezes 2? Doze. Ótimo. É só ir somando mais 2, mais 2. Então, vamos lá. Sete vezes 2? Quatorze. Excelente. Continuando. Oito vezes 2? Dezesseis. A gente anota bem aqui. E, finalmente, nove vezes 2? Dezoito. Talvez você esteja pensando, professor, só preciso conhecer a tabuada do zero aqui até o nove? Exatamente. Nada mais do que isso. Vamos começar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já dá para começar pelo oito? Sim. Sim, professor. Porque oito é maior do que dois. Oito já dá para dividir para dois, né? Então, a gente coloca um tracinho aqui para indicar que a gente vai começar por esse oito. Agora, preste atenção na pergunta para você responder corretamente. Qual é o número de zero a nove que, multiplicado por dois, dá um resultado mais próximo de oito sem passar? Pode até dar igual a oito. Qual é esse número? Quatro. Muito bem. Você está vendo que quatro vezes dois dá realmente igual a oito. Então, a gente escreve o quatro aqui no quociente. Como quatro vezes dois é igual a oito, a gente escreve o oito abaixo desse oito aqui. E faz o que, hein? Será que você lembra? Diminui. Exatamente. A gente faz uma subtração. O nome da operação é subtração. A gente diminui, professor. E você vai me responder sem dificuldade. Quanto que dá oito menos oito? Zero. Fácil ou não é? Eu acho que sim, professor. Muito bem. Vamos continuar. Para continuar, o algoritmo diz que a gente deve baixar o próximo algarismo. No caso, o próximo algarismo é o seis. Depois de baixar o algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de zero a nove que, multiplicado por dois, dá um resultado mais próximo de seis sem passar? Pode até dar igual. É o número três. Seis. Muito bem. De zero a nove, aquele que, multiplicado por dois, dá mais pertinho de seis sem passar é o três. Três vezes dois dá, de fato, igual a seis. Então, a gente escreve o três aqui no quociente. Como três vezes dois é igual a seis, a gente escreve o seis abaixo desse seis aqui e faz uma operação. Qual é o nome dessa operação? Diga aí. Subtração. Exatamente. Uma continha de menos, professor. Uma subtração. E essa aqui é muito fácil. Seis. Tira seis. Fica quanto? Zero. Excelente. Para continuar, qual é o próximo passo do algoritmo? Diga para mim. A gente precisa baixar o próximo número, que é o número quatro. Muito bem. A gente baixa o próximo algarismo, né? É o quatro. Está certinho mesmo. A gente baixa o quatro. Ele vai para onde? Ele vai ficar aqui, professor. Do lado desse zero. Então, vai ficar aqui, ó. Quatro. Depois de baixar um algarismo, o próximo passo é fazer a perguntinha. Faça a perguntinha você dessa vez. Repita depois de mim. Qual é o número? Qual é o número? De zero a nove. De zero a nove. Que multiplicado por dois. Que multiplicado por dois. Dá um resultado mais próximo de quatro. Dá um resultado mais próximo de quatro. Sem passar? Sem passar. Que número é esse? É o dois. Muito bem. Duas vezes dois dá igual a quatro, né? Não passa. Dá igual. Então, a gente escreve o dois aqui no quociente. Duas vezes dois é igual a quatro. A gente escreve o quatro abaixo desse quatro aqui. E faz uma pontinha de menos. Quatro menos quatro. Quanto que dá? Zero. Pergunto. Ainda tem algarismo ali visível para baixar? Não, professor. Não tem. E como aqui ficou zero, acabou. Não sobra nada. Quando o resto é zero, como é que a gente chama esse tipo de divisão? Você lembra? É uma divisão exata. Excelente. Realmente é uma divisão exata. Por exemplo, se você tivesse oitocentos e sessenta e quatro reais e tivesse que dividir em partes iguais para você e para sua irmã, quanto cada uma receberia? Cada uma ia receber o valor de quatrocentos e trinta e dois reais. Dividendo. Exatamente. Perfeito. Será que você lembra o nome do número que vai ser dividido em partes iguais? O nome desse cara aqui, você lembra? O nome do número que é dividido em partes iguais? Sim ou não? Se for não, não tem problema não. Eu relembro. Não. O nome desse cara aqui, que é dividido em partes iguais, é dividendo. Dividendo é o valor que é dividido em partes iguais. É o dividendo. O número de partes iguais, a quantidade de partes iguais, você lembra qual é o nome? É o divisor. Ah, muito bem. Realmente é o divisor. No caso, dois é o nosso divisor. E esse número aqui, o resultado da divisão, a gente chama de quê? Resultado. Na verdade, o resultado da divisão, a gente chama de quê? De quociente. O quociente é o resultado da divisão. E esse valor aqui, como que a gente chama? Você lembra? É dividendo, divisor, quociente e... Resto. Acertou, miserável. Muito bem. É o resto. Então, o dividendo é o valor que é dividido em partes iguais. O divisor me diz em quantas partes iguais eu estou dividindo. O quociente me dá o valor de cada parte e o resto, não é se existir, vai ser quanto que sobra ali. Se você quiser verificar que a divisão está feita com sucesso, você deve multiplicar o divisor e o quociente, pegar o produto e adicionar ao resto. O resultado tem que ser igual ao dividendo. Em outras palavras, aqui, se você multiplicar 2 vezes 432, pegar o produto e adicionar o resto, que é zero, tem que dar igual ao dividendo, para que a conta tenha sido realizada com sucesso. Essa conta foi realizada corretamente. Você também pode utilizar a calculadora para verificar. Se você estiver treinando aí, você pode utilizar a calculadora para verificar que a sua continha foi feita com sucesso. Observe. 864 dividido em duas partes iguais. Qual o valor de cada parte? 432. Então, é isso aí. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, é muito importante, para dar um apoio para o nosso canal. Deixe um comentário também com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Compartilhe o vídeo com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender com a gente. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!